Pimba, Pimba, bala perdida, cara. Ah, a gente tá no Rio de Janeiro, não. E fala, galera, já negra, beleza? Sou o Quinta de Mimosa, que é o Ninjinha Rosa. É, por enquanto não é Ninjinha Rosa, não. Ah, é verdade. Ah, por enquanto eu sou aquela engrelhinha de hidratado. Corre, calma, só é bruto, né? Mas calma. A Britneyzinha tenta de meia, tá falando que eu fosse muito melhor que eu, né? Ah, aquele seu lixo. Ah, Kellen. Beleza, mas é hoje. É hoje. É hoje que sai as 10 kills, né? É hoje. É today, cara. Ó, eu peguei um brasileiro pra dar sorte. Ai. A mandinga. A caveira, né, mano? A caveira nos defensores. É, tô ligado, mas podia ter um modo de... Já pensou, velho? Uma... Sei lá, um primeiro de abril, que muda tudo. O defensor, o direto, o atacante. Caraca, tem uma bola aqui, que embora joga um foot. Ô, vamos aí, mano. O que é isso? Aí é FBR. É, quer concluir o raciocínio ou foda-se? Não, então. Mas imagina se tivesse o primeiro de abril aí. Ó, é uma boa ideia, né, mano? Não dava, velho. Ô, Lucas, esse é top. Aí invertido. Ou dá pra pôr até na nossa DLC, né, mano? FBR. 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 Eu sabia. Tá muito alivado. Rapaz, não conheço muito a favela. Ah, é pra aí mesmo, né? É, ó, aqui é um lugar muito bom pra se morrer, talvez. Você deve recuperar o desativador. Eu vou pegar. O desativador foi recuperar. Pega. Ganhei 10 pontos. Caralho, Nionic. Nada aí, Turico. Nionic. Peraí, mas não dá pra subir por aqui? Rapaz, eu vou tentar não feder nessa partida, mas sempre que eu falo isso eu morro em seguida, né, mano? Dá uma varada aqui, vai que eu acerto alguém. Boa. O negócio é fazer pressão, tá ligado? Sim. Bateu. Botei. Falta 9. Beleza. Tô entrando junto, tô com o desativador. Eu vou botar o trono. Aí, os caras tão parados? Paradinho. Ingrito e mexe. Polícia chegaram. Caralho, marretada comendo aqui em casa também. É, porra, tá tendo obra aí, porra. Tá tendo obra, porra. Tão construindo esgoto. Fui avistado. Porra, mano, tô fudido. Mano. É, eu também fui avistado. Caralho, cadê você, cadê você? Matei. Ei, falta 8, Tico. Ai, I'm helping. Estou atrás de você. Ai, fui stunado de volta. Fudi? Tão um bom BB aqui já, mano. Pode colocar, hein. Corri. Tô vendo a nossa costa. Tá limpo, tá limpo. Tá limpo? Tá limpo, então tá limpo. Então tá limpo. Fora a sua cobertura. Caralho, velho. Pera aí. Aparentemente, podemos seguir adiante. Temos que subir. Que bagulho é lá em cima. Corre. Todo mundo paradinho. Nice. Olha a estratégia, caralho. Caralho, a gente tá muito... Ah, eu morri ali, Tiriti. Tô indo, tô indo, tô indo. Aonde? Tá onde? Ali, tá na direita. Da direita. Dessa portinha aqui. O quê? Puta, tem outro do corredor. Outro do corredor. Eu te matei? Ah, você me matou? Puta, que pariu. Ei, Tirito. Mas matou, tá na conta. A ideia é matar 10. Tiriti matou um, matou eu. Meu Deus, eu tô muito mal, velho. Eu tô muito mal. É assim que fala, caralho. Praia do Serrara. Tem que pecar duas vezes hoje. Agora, hoje, né? Agora. Caralho. Olha, rapaz, hoje... Caralho, foi mal, tava no telefone. É de boa, mano. Contou como kill pra nós, né? Contou nada. Pegar a caveira. Mais uma vez a mandiga. Vê se consigo matar o meu, pelo menos. Uma vida por uma vida. Caralho, churulo. Fingir que eu sei o que eu tô fazendo. Olha, e se alguém tiver reparando um eco estranho, porque... Todo babês improvisado. Ah, menino, o Tiriti se mudou. Aí diz que... Tipo de mudança. Na mansão faz muito eco. Isso, é muito espaço, né, mano? A mansão nova parece o Vaticano, de tanto eco que faz, caralho. O pé direito tem 5 metros, né? Fogo reverso ativado. Quem quiser me matar, pode me matar. Não, não me mate. Ah, Tiriti, vem cá. Para. O único que teria direito foi eu que morri, né? É, foi. Ah, tem dois drones mil, tem dois drones mil. Eu quebrei o drone do mano. Puto, o cara já vai encher o saco. Sim, senhor. O cara roubou o drone e você quebrou. Eu quebrei. Tamo muito bem, né, mano? Esse aqui eu vou deixar do outro lado. Eu tô aqui na plantação de orégano, hein, mano? Ô, Tiriti, cuidado. O cara é que estão tentando arrombar tua casa aí, hein? É, eu tô tentando. Caralho, mano. O cara acha que os barulho é no jogo? Não, o barulho é em casa, pô. Cadê esses manitos? Quebrar a janela? Só aqui, velho. Toma, Lee! Porra! É esse cara que tirou em mim, mano. Nice. Aí, ó, matei o meu já. Já tudo lucro. Nice. Eita, estão estourando tudo aqui, Tiriti. Aqui também em casa estão vendo a martelada aqui. Por onde? Mani. Por onde? Opa. Opa. Ai, bosta. Me bandeirei, velho. Toma! Boa, caralho! É curioso. Vem olhar o alçapão curioso. Esse drone... Droninha nosso? Eu acho que é. Não vou. Não vou quebrar, não vou arriscar. Eu vou atravessar aí junto com vocês. Soi, Joe. Ai, caralho! Soi, Joe. Ai. Ih, um rodou lá. Meu Deus. Já vai, pô. Uh-oh. Opa! Caralho, Tiriti. Tá ali. O que que tá acontecendo, velho? Ah, mano, eu quero... Não quero mais ser grelhinho desidratado, não. Por favor. Carrega-nos! Ah, o cara tá em cima. Tá lá em cima. Em cima? É, tá lá no último andar. Ah, beleza. Essa escadaria. E ele tá olhando pra baixo no nosso alçapão também. É, eu vou deixar o ca... What? Ah, ele caiu. Ele caiu no alçapão. Da onde? Não, eu morri pro outro mano. Merda. Cara, achei que só tinha ele, velho. Nossa. Morri igual a batatinha. Era ele. Acho que ele deu um burp. Venceu, porra. Nossa, peraí, velho. Vamos só fazer as contas aqui que eu tô até meio afimado. Opa. Quatro com... Por aqui. Cadê a ajuda, caralho? Eu tô tentando, mano. Mas não vale aquele tecla lá que eu dei, não vale, né? Olha, eu achava que devia valer. Tava no round, alguém morreu e você matou, né? Que merda. É porque a mesa improvisada aqui não tem muito espaço pra me movimentar. E dá-lhe, choro. Agora tem desculpa pra tudo, né? A mesa aqui não tem como dar meus flicks. O pai tá tão velho que você dá um flick e quebra o pulso, mano. Você é louco. Esfarela o braço, né? Uma flicada muito rápida, a fricção esfarela. Taca fogo no corpo chico do velho. E isso se chama combustão espontânea. Combustão espontânea. Beleza. Fui eu. Ah, foi você. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô entrando, entrei. Tô dentro. Vou entrar também. Olha lá, alvo localizado. I'm helping. Ih, fui avistado. Run, bitch. Da onde que eu tô sendo avistado, avô? Caralho. É, olha, é de uma câmera. Isso que eu sei dúvida. Não tô nem um especialista em Rainbow Six. Ai. Ali, tem ali, tem ali. Ali é onde? Não adianta. Ah, não é pra você. Ah, tá. Achei que era você que tava comigo. Outro cara. Ah, tomei. Ai. Aí, mataram, mataram. Beleza, me levanta aí, parça. Nois. De novo. Caralho, ah, tá. Perfeito. Colocar outro escudinho. Vou soltar mais um Segura Neném. Beleza. Chama Segura Neném isso aqui, né? Não sei se você sabe. Uh, fui avistado. Corre. Segura Neném? Por quê? Sei lá, tô aguentando. Figura Neném. É igual o Badalui, não precisa ter sentido. Ah, tá. Entendi. Tinha alguma referência, caralho. É, porra nenhuma. Cara, como que eu subo? Vem aqui, me... Aqui, aqui é a escada, caralho. Vai você na frente lá. Eu vou, pô. Você tem escudo, mas eu vou na frente. Show de bola. Pô, eu já caí, eu tô com 20 de HP, mano. Ai. Ih, morri. Marrou. Também? Boa. Caralho. Morte sincronizada. Tá um X2, hein, mano? É, mas é até bom que a gente perca essa, porque daí dá mais espaço pra nós pegar as 10. Mas o cara tá bom, né, mano? Ah, ele vai ganhar, mano. O cara é muito bom. Eu não queria ganhar. Quantos batimentos por segundo tá o coração desse rapaz? Rapaz, eu tô sentindo aqui. Vibração anal dele tá 200 RPM. Né? Ah, explicadinha. Aliás, PPM, né? Piscadas pro minut. Nossa senhora! Meu pulso ia quebrar se fosse eu. Pode ver o que, ó. O cara já tava chamando o Samu. Caralho, mano, da onde que ele tem o zóio de piso, velho? Você viu que puxaram? Você viu que puxaram? Cara, eu jogo muito, cara. Eu jogo muito, cara. Ele joga muito, cara. Cara, você escutou o cara empolgado ali? Ah, eu mutei, mano. O que que ele falou? Ah, você mutou. Ele falou, cara, eu jogo muito, cara. Eu jogo muito, cara. Eu jogo muito, cara. Eu jogo muito. Basicamente é isso que ele falou. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like maravilhoso. Compartilhar nas redes sociais. Que, assim, a gente vai sair dessa situação incômoda. Que é tão atento de meio, credito, desidratado. E breve. Hoje melhorou. Hoje melhorou. Porra, melhorou você, né? Eu continuei a minha merda. Mas tudo bem, estamos indo. Pelo menos uma evolução está tendo. É, o Tiri vai colocar uma tala de gesso para poder dar uma flicada. Ele vai matar mais que um. É, mais que um está bom, né? Então é isso aí. E se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. E nós se vê na próxima. Um beijo. E tchau. Um abraço. Até a próxima. Um beijo. E tchau.